Bom dia aos amigos que acessam o canal, aqui é o Adi. Gente, eu tenho parceria com o PaxSeguro. Quem quiser comprar alguma máquina do PaxSeguro, basta acessar os links que eu boto nos vídeos e executar essa conta, tá? A gente vai passar um crédito para testar com o meu cartão do C6 Bank, certo? Vamos passar na nova modelinha Smart através do NFC, né? Para ficar o pagamento legal e seguro, vamos lá. Vou botar 1,10. Pronto, 1 real e 10. Vou tirar aqui o cartão. Que a gente vai passar por aproximação. Vamos cobrar. Crédito. A lista. Ela está processando. Transação aprovada. Enviar por SMS. Cancelar. Botar o SMS para eu enviar. Venda finalizada. Imprimir. Enviar minha SMS. Próxima venda. Vou até deixar aqui esse mesmo, porque você já viu logo, né? A venda foi executada. Finalizada com sucesso. Usei meu cartão. Do C6. O NFC. É isso aí. É bem simples, bem fácil. Já passou para uma outra venda. A Moderna X é bem legal, bem rapidinha. Obrigado a todos. Continuem se inscrevendo no canal, dando joinhazinho. Comentem o vídeo que vocês acharam. E um bom dia para todos. E um bom dia para todos.